Ontem eu fui almoçar na casa da dona Mari Neide. Dona Neide, eu chamo ela. Como é que foi meu almoço de dia das mães com Neide, que é mãe. A mãe de Neide estava lá e ao comer a gente ainda conseguiu gravar. Olha. Em mais uma missão, em mais um almoço de bandejão. Dessa vez eu vim aqui no Colinas do Sul porque eu vim almoçar mais tu. Vem, 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 vem com o bandejão. Um dia de chuva que João Pessoa quase desunerou na chuva. Ei, 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 ei. Você é a dona Neide, é? Sim. Chuveu, chuveu aqui. Um monte. Chuveu muito. Muito. A chuva caiu, mostra o céu, mostra o céu, Valfredo. A chuva caiu e aqui no bandejão nós comemos. Chamou e aqui nós chegou. E aí ele chegou, né? Quanto tempo mora aqui no Colinas? Aqui faz muitos anos, faz 17 anos. Fundou o bairro, né? Mais ou menos isso. Bora almoçar? Bora almoçar. 3, 2, 1 e... Tchau. 3, 2, 1 e... Tchau. É. Traga o bandejão com o meu braço asquentinha do Javinho, vem pesado, mas chega, Galdense. Senta aqui, dona Neide. Senta aqui comigo no sofá e vamos almoçar. Porque chegou mais uma quentinha de novo. Quentinha do Javinho, ele botou pra atorar. Dona Neide, apresenta esse povo que chegou aqui comigo, gente. Isso aqui, na verdade... Chega pra cá, pai. Chega, maninha. Chega, maninha. Pai, maninha. Chega todo mundo. Chega, maninha. Deus te abençoe. Como é o nome de mãe? É Nalva. A benção, dona Nalva, é mãe de... Nalva. Então a gente, no almoço de mãe, não é? Aqui a dona Neide, que é mãe... De Luiz Fernando. Luiz Fernando, cadê vem com a Luiz Fernando? Você não vai fugir, não. Manda um beijo pra sua mãe. Época de dia das mães, é que é o almoço das mães. Porque Luiz Fernando é o filho de mãe. Mãe Neide, que é Fernando. Manda um beijo pra sua mãe. Um beijo pra ela. Ela é linda demais. Diga de novo, de novo, que não pegou não a gravação. Um beijo pra ela. Ela é linda demais. É? Gostei. Olha o bichinho. Agora você que é mãe, manda um beijo pra mãe. Você, o que é que você diria pra sua mãe? Mãe Neide diria o que pra mãe? Nalva. Mãe Nalva. Eu, o que eu digo pra minha mãe é que ela é o alicerce de tudo. Eu me inspiro nela pra ser a mulher que eu sou hoje. Ela é minha inspiração de vida. A senhora teve a experiência de ser mãe. Aí depois teve o sentimento de ser avó. Avó. Aquele, um ditado, né? Uma frase que sempre diz assim, que ser avó é ser mãe duas vezes, aí faz jus, né? É verdade. Ele, ela foi quem me deu o meu primeiro neto, que é ele, né? Checar o primeiro neto, checar, rapaz. Primeiro neto, vem aqui. É, minha avó. Isso aqui é a minha premissa. Primeiro, primeiro neto. Primeiro neto. E depois dele, pronto. Pronto, dá um abraço aqui, dá um beijo em mãe, dá um beijo em mãe, dá um beijo. A senhora tem quantos netos? 14. Ah, avó do ano. 14 netos. Eu não vou contar porque agora eu vou comer, porque senão a fome vai passar e os netos eu não vou saber. Vai lá! A senhora tem um beijo em mãe. É, a parte aí não entrou, mas eu contou, vou contar pra vocês. Mãe e filha, dona Marineide e dona Nalva, são mãe, né? E filha, fazem aniversário na mesma data. E é no dia das mães, as duas, né? Fazem aniversário na mesma data. Olha, uma nasceu na data da outra. Beijo, quer me levar pra almoçar aí? Eu levo as quentinhas do Jarbinho. Deixa eu agradecer, meu amigo Jarbas. Galeta, ei, comer, olhar essa matéria, olhando pra as quentinhas de Jarbas. Nós fica tudo... Jabinha! É bom demais! Churrascarinha do Jarba lá na principal perimetral sul. Chego já, Jabinha! Deixa eu falar pra você aí. Tá se quentindo, Jabinha? Ó, Júlio, tu gostou? Tu gostou de pirão? Ontem, Sandrinha fez um pirão de costela, tava ali. Adão! Deixa eu falar pra você do nordestão, já que eu tô falando do pirão. Deixa eu falar pra você do nor...